Costa Verde FM, ZYB quinhentos e oito, Rádio Costa Verde FM, noventa e um vírgula sete. Começa agora a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Agora é doze, é Valdemar, ele é gente como a gente, pago aí que vai ganhar. Agora é doze, é prefeito, é Valdemar, sua vice é quem, Maria é guerreira, é Goulart. Sou Valdemar, o seu candidato a prefeito. Convivemos hoje com uma dura realidade no nosso município, falta de planejamento, falta de emprego. A nossa candidatura à prefeitura de Itaguaí vem para dar um basta a esse triste legado, gerando mais oportunidade, facilitando a vida dos comerciantes e fortalecendo o trabalhador. Vamos executar a lei de minha autoria, do Alvará por tempo indeterminado, e instalar o Centro de Oportunidade de Trabalho, Emprego e Renda, com foco na qualificação do trabalhador de Itaguaí para as demandas da área portuária. É doze. Se você votar no doze, Itaguaí que vai ganhar. Agora é doze, é Valdemar, ele é gente como a gente, Itaguaí que vai ganhar. Agora é doze, é prefeito, é Valdemar, sua vice é quem, Maria é guerreira, é Goulart. Vote nos candidatos a vereador do nosso time. Vote certo. Vote doze. Se você votar no doze, Itaguaí que vai ganhar. Agora é o Valdemar, vamos lá, o mais preparado pra gente mudar. Agora é o Valdemar, vamos lá, e d'água inteira querendo mudar. Vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois. Agora é o Valdemar, vamos lá, o mais preparado pra gente mudar. Agora é o Valdemar, vamos lá, e d'água inteira querendo mudar. Uma das propostas do candidato mais preparado para mudar esse estado de abandono que a nossa linda Itaguaí está vivendo, e já faz tempo que estamos assim, não é mesmo? Eu quero dar um bom dia pra ele, o meu, o seu, o nosso futuro prefeito. Valdemar, vale vinte e dois. Oi, Eloy, é um prazer me dirigir aqui ao meu povo de Itaguaí, pra dizer aos nossos ouvintes que tudo isso de ruim que estamos vivendo vai passar. Itaguaí vai ter um novo começo. Eu e minha vice, Babi, pensamos em quem mais precisa. Ao lado do povo, vamos colocar nossa cidade de volta ao patamar de onde ela jamais deveria ter saído. Temos compromisso com Itaguaí. Sabemos os caminhos para mudar, sabemos fazer, e vamos mudar a vida das pessoas para melhor. Nossa, esses são meu prefeito, Vale, e minha vice, Babi, e tenho certeza, são os candidatos de quem quer crescer e transformar Itaguaí. Então, DJ, solta a música que vai embalar o caminho para um novo começo. Obrigado, Vale, estamos juntos. Obrigado, Eloy, até a próxima, fiquem com Deus e contem com a gente. Vamos acelerar, porque está começando agora o podcast de André Amorim. Vamos trabalhar, vamos crescer, realizar, vamos vencer, Itaguaí vai avançar, vai ser assim, acelere Itaguaí. Oh, André Amorim, prefeito de verdade, sabe como fazer. Acelera aí, André Amorim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou André Amorim, candidato a prefeito de Itaguaí com o número 20. Você já me conhece, ou se não conhece, vai conhecer agora, através dos nossos podcasts, da nossa rede social. Quero me apresentar primeiro, dizendo para vocês que eu sou nascido aqui em Itaguaí. Estou com 44 anos, nasci ali no Hospital São Francisco Xavier. Sou advogado, vou fazer 21 anos de profissão, agora em fevereiro de 2021. E a gente esteja aqui, discutindo e expondo o nosso plano de governo para a cidade de Itaguaí. E podem ter certeza, ele é o mais consistente de todos os planos de governo. Então vem com a gente, porque está na hora da gente acelerar. Agora é 20 no pé! Olá, eu sou Alcione de Itaguaí, sou professora, sou cantora e sou candidata à vereadora para o Itaguaí. Meu número é 55135. Olá, eu sou Shafika Elbaia, meu número é 55055. Vou trabalhar em todas as áreas, buscando o respeito e a dignidade, coisas que os outros governos atrás não fizeram. Olá, sou Cláudia Gomes, candidata à vereadora em Itaguaí. Meu número é 55016. Olá, eu sou candidata à vereadora em Itaguaí. Meu número é 55272. Alô, população de Itaguaí. Eu sou o Jota Neto da Rádio. Sou candidato à vereadora pelo PSD, número 55011. No dia 15 de novembro, vote Gênero, número 5500, um ao novo com a força do povo. Junto com André Amorim, 20. Conto com o apoio de vocês e juntos seremos mais que vencedores e nós teremos voz e vez. No dia 15 de novembro, vote Neuramélia, 55121. Olá, sou Sérgio Companheiro, candidata à vereadora pelo município de Itaguaí. Sérgio Companheiro, 55122. No dia 15 de novembro, vote em Sérgio Companheiro. Junto são mais fortes. Muito obrigado. Em 15 de novembro, vote em Xena Teixeira, 55108. Para o Itaguaí melhor. Vamos juntos. Olá, pessoal. Meu nome é Tony Ramos. Sou candidata à vereadora em Itaguaí. Meu número é 55123. Eu sou o Vocena do Esporte, candidata à vereadora de Itaguaí. Meu número é 55012. Meu nome é Alexandre, mais conhecido como Xande. Sou candidata à vereadora em Itaguaí. Meu número é 55666. Prefeito de verdade, André Amorim. Vamos lutar com força e fé, que tudo dará certo. Vamos votar consciente. Sara Lira na frente. Sara Lira, 20, 200. E para prefeito, André Amorim, 20. No dia 15 de novembro, vote Serginho Luiz. 1, 4, 2. Junto com André Amorim. Número 20. E aí, você topa encarar essa jornada comigo? Dia 15 de novembro, vote Priscila Paixão, 2740. Com André Amorim, prefeito de verdade, 20. Prefeito de verdade, André Amorim. Acredite que é possível escrever uma nova história na nossa cidade. Sou Ângelo Leonardo, candidato à vereador. Número 2789. No dia 15 de novembro, vote Adriana Cerqueira Desfaxante, número 20, 010. Renovar é preciso. Com André Amorim, 20. Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Alexandre Bal, candidato à vereador em Itaguaí. E o meu número é 20.999. Em 15 de novembro, vote em Carlos Augusto, 20, 155. Prefeito de verdade, André Amorim. Está no ar o programa Ana Sagário 17, a mulher que vai reerguer em Itaguaí. Eu sou Ana Sagário e hoje vamos falar sobre saúde. O ponto de partida para trazer melhorias para a nossa saúde de Itaguaí começa pelo atendimento humanizado. O fortalecimento da atenção primária, a redução do tempo para a realização de exames. Isso irá trazer agilidade na gestão de saúde e terá efeitos imediatos no atendimento preventivo. Outro ponto muito importante é garantir um serviço de urgência e emergência eficiente. É disso que a gente precisa. Quero criar um polo de atenção à saúde da mulher, que será um local voltado à prevenção, ao diagnóstico, todas as fases da vida. Esse projeto é um sonho que eu tenho e eu sei o quanto ele vai trazer melhorias para as mulheres da nossa Itaguaí. Diga sim, Itaguaí. Ana Sagário 17. Ainda temos muito o que falar sobre as suas propostas e soluções para reerguer Itaguaí. Foi um prazer ter você por aqui. No nosso próximo encontro, falaremos sobre educação. Até lá. Olá, sou Kiva Sagário, filho do nego velho. Quero lutar pelo espaço do jovem na política. Meu número é 17678. Kiva Sagário. Para a perfeita, Ana Sagário 17. Tamir Zanankoski, parabéns da mulher. Para a perfeita, Ana Sagário 17. Está entrando no ar o primeiro programa da Ana Sagário 17. A mulher que vai reerguer Itaguaí. Olá, eu sou Ana Sagário e sou candidata a prefeita de Itaguaí. Sou mulher, mãe, empresária e filha do ex-prefeito Sagário, o nego velho. Quero ser a primeira prefeita mulher de Itaguaí. Para transformar nossa cidade no melhor que ela pode ser. Eu e minha vice-prefeita, a professora Zélia, aceitamos o desafio e queremos fazer a diferença porque amamos essa cidade. Nos próximos programas, falarei sobre o nosso plano de gestão para reerguer Itaguaí. Serão temas como saúde, educação, direito e defesa dos animais, assistência social, funcionalismo público, segurança e defesa da mulher. Fiquem atentos, venha fazer parte dessa corrente do bem. Diga sim, Itaguaí. Ana Sagário 17. Ana Sagário é mulher honesta, agora é nossa vez. Continuo 17 dessa vez, é a prefeita, é a prefeita. Prefeito Donizete 23. Flote 23. Itaguaí. Chegou, chegou. A desde Itaguaí para a prefeita. Donizete, Donizete vem aí. Flote 23. Ei, 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 Donizete vem aí. Itaguaí vai crescer. O Donizete na gestão vai fazer valer. A saúde, educação, o nome de expressão, de força e inovação. Prefeito Donizete 23. Prefeito Donizete 23. Bom dia, meu nome é Donizete, candidato a prefeito pela Cidadania 23. A feira Itaguaí é uma feira muito boa, mas tem condições de criar uma logística consperante de modo que os feirantes consigam vender muito mais os seus produtos. Eu já fui feirante há 24 anos atrás e conheço a feira Itaguaí, conheço as condições. Já falei com os feirantes aqui de Itaguaí e eleito como prefeito irei trazer novidade para a feira de modo que os feirantes consigam vender muito mais os seus produtos. Meu nome é Donizete, vote 23. Donizete 23. Vote 23. Não pule desse barco, continue remando. É Rubão trabalhando, os contrasvalando e Deus abençoando. Eles não entendem o que aconteceu. É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu sou o doutor Rubem Ribeiro, mais conhecido como Rubão, e me proponho a tornar Itaguaí grande novamente. Vote 19. Vote Rubão Prefeito. Rubão. Coligação Itaguaí Grande novamente. Podemos Patriota PV. Um jovem preparado, competente, filho do Berto da Reta. Ele é o vereador que Itaguaí escolheu. Vote Aron do Jesus, 43-655. Pode crer. 43-655. Aron do Jesus. Tio Ronaldo, 51-222. Vote Manu Brito, 51-123. Moço do Engenho, 51-486. Vote GPRD, 51-198. Para Prefeito Rubão, 19. Vote Nelsinho de Coroa, 51-321. Vote Karen Lira, 51-009. Vote Eduardo Ligerinho, 51-515. Vote Marcelo do Engenho, 51-977. Vote Loureiro Silva, 51-233. Vote Carroacarina, 51-333. Vote Chiquinho Transporte, 51-456. Vote Carlinhos Rodolfo, 51-001. Ednilson Souza, 51-111. Prefeito, 19. ZYB 508. Rádio Costa Verde FM, 91,7.